O Brasil da Bahia Os nossos senhores, vem da alegria Vem da alegria Vem da alegria Olha o bré É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudade Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria Maria Seu olhar precisa avançar a pureza Do Brasil da Bahia Maria é baiana enfeitada de flores Matuque de sorte, senhores Vem da alegria É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria Pode dizer É Maria Maria É Maria Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria